Investidores do Reino É isso aí, gente. Vamos começando aqui mais um investidor do reino. Estamos hoje com o nosso anunciante, ateliê Maria Cristina Schimitz, lá de Palhoças, Santa Catarina. Já estamos conectados aqui com a nossa irmã. Já vou puxando o bom dia aqui. Bom dia, irmã. Tudo bem? Bom dia, tudo bem comigo? Com vocês todos aí, como estão? Bom dia, tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo, irmã. Vamos aproveitar aqui a presença da irmã Maria para compartilhar conosco. Há pouco tempo se tornou investidora do reino oficialmente, como ela disse, mas a gente sabe que Deus já movimentou bem antes. E para começar, a gente quer apresentar o seu trabalho, irmã. O ateliê, aquilo que tu faz, como que iniciou. São várias curiosidades que a gente tem aqui, né, pessoal? É verdade. Ok, vamos lá, então. O ateliê Maria Cristina Schimitz, ele, primeiramente, ele leva o meu nome, né? Porque, na verdade, faz muito tempo que eu trabalho com essa parte da costura, da modelagem, do corte, mas eu sempre trabalhei fora, mas eu sempre tive máquinas em casa, sempre, nunca me contentei só com o serviço de fora, né? Então, eu creio que agora o ateliê está mais ativo, mas ele já existiu há muito tempo atrás. Ele só não era oficial, assim, né? Uma coisa tão sólida, né? Você trabalhava, digamos, para as empresas, tinha para a empresa e também, digamos, amigos, familiares, atendia em casa? Sim. Sim, eu era empregada, né? Trabalhava empregada, né? Eu era secolar, né? Oito horas por dia, cinco dias por semana, férias e tudo mais, mas eu sempre dava um jeito ali no final de semana de atender alguém, no final do dia. E aí, uma pessoa fala para a outra, e a outra fala para a outra, e quando tu vê, tu está aprendendo família. Várias pessoas. É, parente do vizinho e assim vai. E isso veio de família, irmã? Como é que foi, assim, tu aprendeu com alguém da tua família ou como que surgiu? Sim, a minha avó materna era costureira de mão cheia, até ela morava numa cidade bem pequenininha, e ela era a costureira famosa da cidadezinha, né? E depois a minha mãe também tinha uma máquina de costura em casa, e eu lembro que desde criança, assim, eu ficava olhando e doida para aprender, para pegar e meter a mão naquilo e fazer alguma coisa, né? Fazer acontecer alguma coisa. E aí, eu lembro que às vezes a minha mãe saía para trabalhar, eu ia lá e mexia na máquina, sabe? Fazia outra coisa assim. Interessante. Algo de família que vem e vai desenvolvendo, né? Então, com que idade, mais ou menos, tu começou a ver que esses movimentos ali poderiam criar alguma peça, ou como é que foi? Se foi primeiro na agulha, ou se foi direto na máquina? Não sei como é que foi a tua experiência. Ah, foi desde criança, sim. Eu até compartilhei com os irmãos hoje à tarde que... Eu lembro que eu tinha uma jaqueta forrada, e ela tem essa manta acrílica por dentro, né? Que deixa fofinho, criança, e eu queria saber o que tinha ali dentro. Porque eu via, eu observava que tinha o tecido de fora e o de dentro do forro, né? Sim. E eu ficava pensando, mas eles são finos, por que tem uma coisa grossa aqui? Eu cortei o punho fora, que eu queria ver o que tinha ali. E eu era criança, né? Sim. E aí, depois eu sempre fui mexendo, assim, com uma coisa ou outra. E depois, os 13 anos já eu comecei a trabalhar, e aí quando eu fiquei um pouquinho maior eu já fui registrada, e eu sempre trabalhei em produção, em fábrica, sempre nesse ramo, sabe? Sempre, 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 desde... No ramo da costura, até no secular, no caso. Sim, sim. Até o meu último emprego agora eu era cortadora e modelista de uma fábrica de lingerie, bem famosa aqui em Palhoça. É mesmo. Eu adoro lá, porque eu gostava de lá, sabe? Sim. Mas eu fiz certo, assim. Deus fez os movimentos para poder surgir o ateliê da Maria Schmitz, isso? É. Sim. Amém. E, Maria, quais são, então, os serviços, então, que o ateliê oferece? É costura? Se eu quero fazer, por exemplo, uma peça, vocês também podem fazer? Do zero, assim, né? Sim, faço peça sob medida. Até recebo, assim, às vezes a pessoa olhou o modelo. Por exemplo, tem uma amiga que ela só trabalha com uniformes. Ela tem a própria fábrica dela e tudo mais. Mas ela não tem modelista. Ela trouxe aqui uma camisa infantil e pediu se eu tirasse o molde para ela fazer corte e tirar várias, sabe? Porque o corte, ele é desenvolvido a partir de um molde. Tem que ter aquele molde para ele sair sempre padrão. Ou eu também faço a peça exatamente no tamanho da pessoa, né? Às vezes a pessoa comprou e ficou largo. Aí ficou apertado. Arrume aqui, quero que arrume ali. Dá para fazer, né? Encurta a manga, encurta a calça, ajustar, trocar gola, virar colarinho. Aquelas camisas que já estão bem batidas no colarinho, mas que veste assim, que é uma luva, sabe? Daí traz aqui que eu viro e fica boa para usar de novo. Fica novinha. Então, você produz, mas também o que precisa consertar, barra, ajustar, a pessoa emagreceu, tem que diminuir a calça, a camisa, enfim, tudo o que precisar na roupa. É aumentar, né? Também. Sim, também. O meu forte sempre foi a reforma, sempre. Até porque não precisava investir muito, né? Em material, em alguma coisa assim, porque tu pegava a própria peça e reformava. Eram poucos aviamentos. Mas também agora, como eu estou o tempo todo no ateliê, eu estou produzindo muito mais. Antes eu pegava muito mais reforma. Agora é reforma, encomenda e o que vier. É isso aí. Encomenda de peças, assim, por exemplo, tu disse que trabalhou numa empresa de lingerie, mas então tu faz essas mesmas produções também no teu ateliê? Dá pra fazer. Eu não tenho maquinário disponível que ela tem lá, porque ela é uma potência, né? Me colocar naquele tipo de máquina pra fazer, que o senhor me dê graça e sai. Amém, no nome de Jesus. E você faz bordados também, na roupa logo de empresa, enfim, pão de judá também, TV Menorá. Sim, também. Tem uma máquina de bordar digital ali. E até é engraçado, assim, porque eu não tenho o curso e o programa que faz logo. E é bem caro isso. Não é qualquer um que tem, sabe? É uma coisa que não é. É estralando os dedos que tu consegue. Um bordado qualquer que tu compra a matriz na internet é bem fácil. Ou um alfabeto, alguma coisa assim. Agora, fazer uma logo que foi gerada, né? Especialmente, é difícil de achar. Sim. E em tempos eu tava... Tinha algumas pessoas procurando logo pra bordar e eu não tava conseguindo. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei diante do senhor. Eu disse, senhor, pode me arrumar um jeito de eu conseguir fazer essa logo? Alguma pessoa que faça. e foi muito engraçado que teve um dia de tarde que eu entrei numa loja de aviamento procurando por outra coisa e eu fui comprar entretela pro bordado, que é uma coisa que tu tem que colocar embaixo da peça ali, né? Quando tu vai bordar. E a menina perguntou pra mim se eu tinha máquina de bordado e ali ela puxou o papo e ela disse, eu tenho o curso, eu sei fazer o tal do... Que bem isso. ...da logo. Ela faz o programa, ela faz. E agora, sempre que alguém pede, eu vou lá e consigo fazer com ela. Assim, glória a Deus, né? Porque caiu, sabe? Não tava procurando. É, uma benção. Então, a gente está aqui fazendo, neste momento, Investidor do Reino com o ateliê Maria Cristina Schmitz. O pessoal aí de Palhoça, da região de Santa Catarina, que está nos ouvindo neste momento e já fique atento, né? Ou se você ouvinte também, vai dar uma passada por lá, é da região por perto, já fique esperto. O WhatsApp está passando na tela aí pra você. Área 4899466722. Este número é do WhatsApp e você entra em contato, né? Pra tirar suas dúvidas. É isso, né, Maria? 91466722. E assim, se eu moro em Florianópolis e eu não posso ir até Palhoça, você pode vir na minha casa, ver as roupas, enfim, o que eu tô precisando? Sim, daqui em Floripa é um pulo, né? Rapidinho a gente chega ali. Acontece. E, por exemplo, se alguém quiser um pouquinho mais distante, alguma coisa por entrega de correios e fretes, assim, também? Pode entrar em contato? Sim, também dá pra fazer. Legal. Já, peça já é mandado pelo correio, não é uma coisa que eu tô muito acostumada a fazer, mas já fiz, já aconteceu e pode acontecer de novo, né? Com certeza, agora os irmãos do reino que vão ver entrevistas novas do reino do investimento do ateliê vão entrar em contato lá do norte do Brasil até o sul, todos os locais, né? Amém, que benção. Até vou aproveitar aqui, tem o Instagram da Ateliê Maria, você pode pesquisar ali por mariacchimitz, você encontra aí no Instagram e tem várias imagens, né, dos trabalhos que foram feitos aí pela irmã, vestido, casacos, conjuntos, reformas, muitas opções de trabalho. E já falando um pouquinho agora, irmã, sobre essa questão do investimento, né? Faz pouquíssimo tempo que a Maria se tornou investidora do reino oficialmente, mas antes de fazer o investimento real, assim, o fato, né, de entrar em contato com a TV Menorá, Deus fez um movimento interno e como que foi essa experiência pra ti? Começou com o testemunho de uma irmã, eu congrego na cidade de São José, né, que não tem um tabernáculo aqui em Palhoça ainda, então São José é a cidade mais próxima e teve uma irmã que ela deu um testemunho que um dia ela tava assistindo o culto de cachoeira e ela sentiu o... ela sentiu, assim, uma coisa que era pra ela... não me lembro muito bem se era pra dizimar ou se era pra ofertar lá. Ela também tava comendo de lá. Claro que a mesa é uma só, né? Mas, enfim, foi alguma coisa do gênero e eu lembro que o nosso presbítero, ele sempre comenta do livro de Filipenses e teve um dia que aquilo despertou em mim, sabe? Aquele desejo de ler o livro de Filipenses que eles mandavam ofertas, né, mandavam suprimentos para o apóstolo Paulo e no final ele dizia que ele tava sofrido de tudo, assim. E aí teve um dia que eu li aquele livro todo de noite antes de dormir, de manhã quando eu acordei eu li de novo, fiquei inquieta e ali naquela semana o Senhor começou a me trazer revelações sobre o... sobre esse tipo de coisa, assim, sabe? De investir. É porque eu não vou dizer que eu vou dar, porque até esses dias eu tava lembrando lá do livro de Primeira Crônicas, né, tem um capítulo que David diz, né, o que que eu posso te dar, Senhor, se não que vem de ti mesmo. Amém. Né? Não tem nada pra dar. É verdade. Então, é o próprio Senhor que faz, assim, né, bem-aventurados somos nós que estamos envolvidos nesse movimento, né? É mesmo. Aí eu comecei a sentir uma vontade, eu comecei a fazer umas ofertas, assim, um pouquinho maior daquilo que eu fazia, sabe? Um pouquinho diferente, assim. Que bem isso. E aí começou a aparecer uns clientes novos e foi passando e foi passando e aí quando foi um dia de tarde eu tava sentada na máquina costurando e eu senti um desejo, assim, maior do que eu já tinha de investir no reino, né? Porque eu sempre tive esse desejo, mas eu nunca tive coragem e nunca fui integral no ateliê. Então, eu senti um desejo maior e aí eu coloquei nos pés do Senhor e eu disse, Senhor, tu sabes, eu tenho vontade, mas eu não tenho coragem, até porque o capital de dito não é muito alto e tudo mais, né? E aí peguei e mandei uma mensagem pro pessoal da TV Menorá e perguntei como que era e queria saber, né? Aí a pessoa foi me passando tudo e tudo e aí eu orei de novo e eu disse, ah, eu quero fazer, eu quero fazer. Amém. Uma direção, assim, que eu senti, sabe? Porque Satanás não vai mudar tu investir no reino. Não, né? Isso é verdade. E agora, então, pra gente ir encerrando, assim, irmã, com esse testemunho que já é incentivador, eu queria que tu deixasse mais um incentivo, assim, final, diretamente pra quem tá nos ouvindo agora, ainda não se tornou investidor do reino, né? Talvez tenha muitas dúvidas e a gente entende, né? Realmente, todos nós ainda temos receios muitas vezes de nos entregarmos pra Deus, mas através do testemunho sempre somos fortalecidos e encorajados a realizar o que Deus nos pede. Sim, eu não quero falar a palavra minha, eu só vou ler um versículo que tá em Provérbios, capítulo 11, no versículo 24. Amém. O seguinte, vai dizer assim, ó, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais, ao que retém mais do que é justo ser-lhe-á em pura perda. Amém. Glória a Deus. Não é um comércio com o Senhor, né? Mas é que a gente sente uma alegria, né? Uma alegria, uma coisa, não sei explicar, mas é uma coisa boa. Amém. Então tá certo, então, Maria Cristina. E só, Nicola, só pra completar, né? A irmã falou de Filipenses, né? Então, pra quem quiser meditar em casa, é Filipenses 4. É uma ótima dica de capítulo pra estar meditando, que fala sobre essa parte que Paulo andava suprido, né? E todo mundo, né, se ajudava, né? Então, o corpo ajudava um ao outro. Então, é bem importante a gente ler essa passagem. Amém, ótima dica. E, Maria Cristina, a gente agradece a tua participação. Em nome de Jesus, vamos ter próximas aí com mais experiências, né? Trazendo aqui com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã. O Senhor te abençoe e te prospere aí, empresa. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau, irmã. Tchau, tchau. Deus abençoe. Glória a Deus, então. Maria Cristina, diretamente de Palhoça, Santa Catarina, compartilhando conosco aqui um pouquinho sobre o seu negócio, se você se interessou, né? E já estava com aquela vontade de chamar a TV Menorá do investidor do reino, né? Vamos deixar o número passando aí na tela para você. Vou pedir ajuda aí da nossa técnica, né? Passar o número aí. Está aí na tela. Área 11 940234938. Então, muito legal, né? Porque a gente viu ali que ela disse, né? Ela está começando agora, hein? Então, às vezes a gente acha que tem que ter uma empresa grande, tem que ser muito rico para investir no reino. Não, tu pode estar começando, tu pode ser autônomo, né? Tu tem teu negócio, tua parte, né? Que tu assistência em alguma área. Então, invista no reino. Tenho certeza que Deus vai te abençoar, não só no financeiro, mas em todas as áreas também. Estou indo. Com certeza. Investidores do reino. o o o o o o